Seremos mortos, mas se esperamos sorte que nos apagarão Não nos entrega um ar, você nem faz puxar o canto Se você acha muito, mas quem é você na cana do palco? Mais a vontade... KILLER Real, modelo das ruas, armadilha brasileira Fábrica de bico, arsenal de fuzil nulo Você não vai querer pagar pra ver meu poder de furo Eu não sou igual você que quando vejo valeu cu Pra mim todas elas são futas Gira a grana pra mim é tão fácil se Denominando minhas putas, tô de touca no canto do bairro Tenho carinho por noiados, eles deixam meu bolso lotado Formei um quadrado na carteira, sobe a minha empada caçando batata Não vai achar nada, se esrodar o cara errado Se me odeia mais pra mim, sua mina vai descer do salto Viu? Sobrando ela igual o time, faço ela chorar por baixo Do meu lado não tem motivo pra tristeza Vou que eu vou chorar se tenho 100k na minha mesa Uma chave peculiar tem um cavalo nela Eu faço ela chorar por baixo, eu nem preciso do canela Às vezes me sinto Tupac, cheio de paranoia A minha carteira tá forrada, eu agradeço os noi Mas o que adianta tanta grana sem felicidade Vou aproveitar minha juventude e vou investir na vaidade Processo, falhas, é tudo uma balança Perdas e ganhos, é tudo irrelevante Drogas, no sangue, pra mim isso já deu um basta Quero mais essas festas, eu só quero ficar em casa quieto Han, eu solo L igual Slash Han, eu solo L igual Slash D de Eliano igual Jimmy, só falta apontar uns flash É tudo à vista, não tem cheque, é tipo o Freud pagando Mac Cê no carro vai duvidar dos números que tem no meu saldo De buchiche vai de outofarco, sabe? E tem alguns milhões nessa chave que tranca o quarto Veja a vida da janela, enquanto eu acendo outro cigarro A vida, ela é imprevisível, é só ver o fim do papo Emílio, estou para Gaviria, a partir de agora eu sou patrão Mas o que adianta minha grana sem minha mente um turbilhão? Se a minha família sentir frio, vou queimar dinheiro E se você for contra mim, eu vou te furar inteiro Real, o modelo das ruas, a matia brasileira É a fábrica de rico, arsenal de fuso Você não vai querer pagar pra mim, meu poder Real, o modelo das ruas, a matia brasileira É a fábrica de rico, arsenal de fuso Você não vai querer pagar pra mim, meu poder Meu poder de fuso Meu poder de fuso Meu poder de fuso Aquila Meu poder de fuso Meu poder de fuso